Olha o maracatu aí Salve, salve! Cadê o meu cetro? E o meu cortejo? Olha aí, Paraíba! Dança-se maracatu com a gente Ê, ê, ê Vamos embora, curiçoca! Ê, 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 ê Salve, salve, salve! Segura, Tiago! Vai! Olha o maracatu! Quero ouvir! Sol vermelho é bonito de se ver E uma roca no agulho que beleza Flore azul bem limpinha na natureza Invenção que tem muito de prazer O lindo pra mim é o seu cinzento Garantulando o seu refrão É anúncio que vem trazendo alento Da chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo É um despobre enriquecendo Milho pro céu apontando Feijão pelo chão E depois pela sagrada alegria Ver o povo todinho no vulcão A alegrada caindo na folia Esquecendo das mãos E o mundo Bela nordeste pegando fogo Na pisada do maracatu Ê Segura seu menino Sol vermelho é bonito de se ver E uma roca no agulho que beleza Céu de azul bem limpinha na natureza Visão que tem muito de prazer O lindo pra mim Olha aí Colabore com a nossa formatura É a formatura da minha irmã Né? Lisédia? Deve ser Ver a terra rachada amolecendo É um despobre enriquecendo Milho pro céu apontando Feijão pelo chão E depois pela sagrada alegria Ver o povo todinho no vulcão A alegrada caindo na folia Esquecendo das mágoas Bela nordeste pegando fogo Na pisada do maracatu Segura a costinha Gostaleiro Ê Ê E depois pela sagrada Que alegria Ver o povo todinho no vulcão A alegrada caindo na folia Esquecendo das mágoas E pela nordeste pegando fogo Na pisada do maracatu Na pisada do maracatu Ê Ê Ê Ê Ê Maracatu Evet 22- É Ê O que é isso?